Vou pegar meu caçante aqui, vou pegar o caçante aqui também, ah não dá pra pegar, mano, dá sim, não dá, é porque eu, pega aí, zé, libera o preso aí, delegado, eu tô com delay, eu não consigo pegar, eu tô com delay, véi, tá, Q, W, E, acho que é isso, né, bora, Mano, eu achei da hora a splash dele, não tá parecendo meio giga-shed, é um emote só dele, tá ligado, com a coisinha do giga-shed, é um emote, é um giga-shedzaço, mano, esse boneco ele parece um mundão com a espada, Bom, o foda é que não dá pra ler, né, galera, as primeiras impressões do que as skills dele faz, mas pelo menos esse Qzinho ele deve bater no chão e dar um auto-ataque maneiro, é o que tá dando pra imaginar, né, e pelo menos ele só bate com o direito, ó, Ó, apareceu um bagulho de ajuda, ah, é o ping novo, pô, olha os ping novo, família, no PBE, vixi, ó, ah, legal, caramba, não, mas, pô, mas muita, ah, mano, deixaram o ping amarelo feião, mano, até que o ping amarelo ficou feião, calma aí, dog, dá o win, dá o win, dog, ó, primeiro Q dele, ele bate em área e dá um big dano com os dois machados, pelo que eu entendi depois, ó, Ai, eu estaco o Qzinho igual do Yasu, mano, é tipo o Yasu e o Ione, o Qzinho dele vai estacando, que pica, já curti, tá, ó, levanta, beleza, eu puxo o cara igual o W da Thalia, tá ligado, caralho, que campeão foda, e meu Q dá slow ainda, ó, vou puxar o cara, se liga, tropa, vou puxar o cara e upar o E, o que que o E faz? Caralho, vem cá, Sejuani, tá com medo não, dog, dá muito shield, o, eita, eles arrumaram pra cabeça, Brito, mas foi por causa dos minions, o W dá uma empurrada, ó, dash pra frente, eu puxo o cara, vamos ver se eu mato ele puxando, fico na frente, pra ele não dar o Qzinho, Q, alto ataque, uuuh, eco full, boa, hein, solou? Aham, foi da hora, essa aqui foi de mei, ó, Qzinho primeiro, ó, outro Qzinho, agora vou avançar nele, ó, 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 valeu, peidinho, obrigado pelo ressambi, viu, meu príncipe, ó, é só pra frente aqui, ó, toma. Eu vou pegar ele, eu vou pegar ele, ó, eu puxando ele pra trás, que da hora, toma, bobo, Wzão, ó, é o dashzinho que empurra, ele é um boneco que empurra bastante, galera, eu acho que o Q dele empurra, o W deve empurrar, e o E é só um dash que ganha shield, tá ligado? E ele, o foda é que eu não consigo ler o que que o shield dá, se o shield dá dano, o que que ele dá mais, né? Mas de resto, o campeão eu já amei, mano, e o Qzinho dele, a mana é muito baixa, mano, então, delícia, vou testar a ult agora. Mano, será que o ult é target ou só aperto e ativo, né, mano? Ah, eu tô com medo de clicar agora nele. O W é conjurável? Como assim conjurável? Ah! Dá pra segurar o W! E ele dá um empurrãozinho, né? Ah, ele tanca dano e CC. Caramba, será que o que eu tanco de dano e CC eu consigo devolver pro cara? Haha, que da hora, ele faz tipo um shield do Brawl, mano. Eu tô sem mana, mas não é, vai. Caraca, que boneco legal, véi. Ó, empurrei ele, cês viu? Não entendi a ultimate, é igual a ult da Akali? Não entendi a ult, galera. Eu, tipo, uso uma vez e a outra ult, né? Cadê, vai, você joga ali. Quero demais. Preciso tacar meu Q nela, véi. Calma, calma, calma. Ih, você já foi? Abraçou? Boa! Caralho, isso é um galinho, mano. O tanu na parante, você avança com mais dano. Ah, eu posso empurrar o cara pra parede e eu atravesso com ele, né? Esse é o macete, então, mano. Ó, você quer lutar alto? Ó, lutar alto! Da hora, da hora. Vamos lutar sim, vamos lutar. Legal, mano. A votaçãozinha, galera, olha. Não apareceu, pra mim não apareceu isso não. Acho que é porque eu estarei. Acabou. Clica nele, clica nele. Ah, você estartou e apareceu? Como é que você fez isso? Salve IGK, João. E obrigado pelo sub. Ah, você só deu alto ataque? É, porque, tanto que pra mim nem apareceu isso. Que estranho, doideira. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Valeu, Inocente. Obrigado pelo hostizão aí com 7 milhões de telespectadores, viu? Obrigado pelo seu apoio, dog. Só quem veio do Inocente aí, fala eu, família. Ali, vou chegar nele, hein? Ah, não consegui. Vai lá, vai lá. Calma, calma. Vou procar o quê? Valeu, dog. Pegou. Nossa, tem um Greaves atrás. Boa. Ah, Blitão safado. Mas tá bom, não pode a gente matar. Ó, o R usa uma vez, só que fica no modo assalto dele que dá mais dano. Não usa de novo o R, senão você cancela. E quando você luta, reduz sua vida na metade? Caramba, não percebi isso, velho. Você perdeu metade da sua vida, o Tana? Caramba, e dá pra fazer manopla com capa de fogo no boneco? É porque não é mais mítico? Ah, capa de fogo não é mais mítica. Ai, que maluco. Dá pra fazer manopla agora com você. Caramba, velho. Ô, o LoL vai mudar, hein, galera. O Leandre é mítico ainda? Leandre, deixa eu ver. Nossa, o LoL não vai ser mais o mesmo, hein, mano. Tiraram o Leandre, dog. Não é mais não? Tiraram. Ah, eu escrevi Leandre errado, né, galera? Não, deve ter Leandre sim, galera. Informação falsa. O E só atravessa a parede quando você tá lutado. E você pode usar o E no aliado? Caralho, vambora. Vai estirando mais, gostei. Sustenta, sustenta que eu chego. Caralho! Olha pra onde eu levei o cara. O R reseta? Não é que ele reseta. Se eu apertasse de novo ali, ele ia desligar. Ó, o Daniel falou, basta ler pra entender a skill. Lê pra mim aqui, Daniel. Lê pro tio aqui, Daniel, a skill, por favor, pro tio. Se puder ler pro tio. Pra ver, tem quatro aqui, mano. Ó. Pera aí, Daniel. Lê aqui pro tio, aqui, ó. Daniel, humilde, vai fazer a boa? Vai, vai. Daniel vai fazer a boa especial. Bravo, bravo. Bora, 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 bora. Ai, ai, ai. Ah, tomei casada, velho. Consegui nem apertar o botão, Daniel. É isso, mano. Subindo. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Mano, o galinha veio aqui. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Eu vou... Ai, ô, não valeu a pena ultar, não. Porque eu perco metade da vida, tá ligado, velho? Isso é estranho, né, não, galera? Do metade da vida? Tu perde armor e MR. Tá, mano, então isso deve ser bom pra dar engage, tá ligado? Por isso que tem como ultar de novo, verdade, mano. A parada é você ultar, desligar, pra você recuperar os estados, Gabriel. Ah. Calma, eu vou. Lê pra nós, Daniel. Calma aí, mano. É que eu apertei shift aqui, aí apareceu os negócios. Eu tinha que dar o TP, eu queria testar o TP. Grudou na costa do ano. O Daniel sabe que é brincadeira, é que eu pego no pé, cês sabem. Tá vendo? Deixa eu ver. É a plantinha da visão? É a plantinha, mano. Bate nela, bate nela. Que isso, mira do... Ah, ela dá a visão de ladinho. Aqui, ó. A florzinha aqui, a manga tá diferente também. Tá parecendo o Oreo. Ô, legal a manga ser aqui em cima, viu? Bem inteligente. É o jogo Oreo lá, tá ligado? É Picope? Esse é o cara. Ó, 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 o Dragon King Tech, que zica, mano. Tiraram aquela camuflagem. Ó, ó, mas que... Tô com você, tô com você. Tô cego aqui. Ó. Tá vendo que eu perdi metade da vida? Tome, tome. Ó, o E atravessa a parede, será? Vamos testar? Ah, ó. O E atravessa a parede depois que você luta, tá ligado? Ó. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda. Não consegue não, família? Ah, era só nós, né? Parece que eu não gostei da ult do boneco, viu? Não sei, velho. Não bateu muito não a ult. Nossa, eu te... Não, givea, 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 givea. O brito tá com dó, mano. Ficou, ficou, fiquei. Vamos, Galinho, vamos, Galinho. Seis aqui. Dá saudade bater. Esse aqui também não sabe jogar com boneco, né, mano? Ah, ninguém sabe ainda, né? Ó a minha vida, ó o tanto de vida que eu perdi. Se eu desativar, eu recupero? Não. Ah, que isso? Eu perco a ela mesmo. Que merda, eu não gostei não, velho, de ficar ultando. Eu não consegui usar o ativo do item, mano. Por quê, velho? Caralho, o item não tem ativo não? Que porra é essa? Não é tipo o ult do Dr. Mundo? Isso aí que você vai curando? Ah, o item é isso? Esse, 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 cara. Ó, vai, vai, vai. Boa, boa, gostei, Galinho, gostei. Boa, porra! Aí, ó. É, moleque. Põe moral nesses caras, velho. Ô, 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 ô. Caralho! Que isso, mano? Mano, dá pra pular do grupo louco, velho. Que isso, bagulho? Vai pra torre, vai pra torre? Olha, eu vou direto pra torre. Vou dar as cara, hein. Da hora. Vai, 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 tanque aí. Ó o stunzinho que eu dei nele, você viu? Peguei a visão do stun. Vou deixar ele me gravar, hein, mano. Relaxa que eu fiquei na frente das paradas. Caralho, na teamfight eu tô pog, velho. Na teamfight eu me senti poggers. Na teamfight eu tô poggers. Caralho, dei muito dano. Caralho, mano, entendi. Mano, quando o boneco luta, galera, esqueça tudo. Ele dá muito dano, mano. Arremessou pra parede, esquece, velho. Tô com cãibra, mano. Escala com AD ou AP, não consigo saber, galera. Mas é tanque. Não dá pra ler as skill, fraga? Esse cara não tá sabendo. É quem não tá sabendo jogar com o boneco. Não pode fazer isso, tá ligado? Faz dragão só. Eu empurro de algo deles, qualquer coisa. Eu garoto drag pra nós, ó. Tô segurando ele, mano. Relaxa. O drag, o drag, o drag, o drag. Vou tirar o Graves. Vou tirar o Graves. O que parece que fica bufado também quando eu tô lutado. Vai fugir não, dog. Vai fugir não, que eu tomei o boneco. Ô, pinstor, pinstor. Ah, o que que fez essa palhaçada, hein? Ah, o boc e calbrito. Boa, boa. Ó o pinstor, galera, que bizarro. Pui. Ó, pegou. Ó, eu aqui, ó, eu aqui, ó, eu aqui. Ó, eu, ó, eu, ó, eu. Vamos nessa, vamos nessa, carniça. Ai, Brito, você tá cagado, Brito. Aí, aí, mano. O cara tá forte, viu, Zé? Essa parede aqui. Ô, desica, caralho. Vamo barão, vamo barão. 200. Seu W reseta na ult. Peraí, quando eu ult, se eu der W, ultar, dá W de novo, é isso, véi? Sim, interessante, hein, galera. Eu gostei do boneco, as primeiras impressões. Falei, eu vi, Ana. O Brito não tem mic? Tem, pô. Fala aí, Brito, dá um salve. Que cara, pai, ó, ele só ri, ó lá. Ele só ri. Ui, ui. Abraça, 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 família, abraça. Que isso? Que isso? Quem que me puxou? Ui. Ah, tentei ativar e desativar. Tentei, olha a braba aí, galera. Ué. Eu tenho os botão tudo. A alma é o ancião agora? Por que? Por que que nós deu o buff de ancião? Fez o bagulho do ancião. Não, nós tem buff de ancião, não. Será que é por causa do battle? Não, vem cá, mano. Vou matar o cara aqui. Quem se tá jogando mu? Não, fez não, Galil. Jogão, hein, mano. Primeiras impressões. O campeão tá excelente. Testamos no top. Vou ver na jungle agora, viu, mano? Você achou que ele tá roubadão? Ou tá só a bomba? Não, roubadão não, não. Tá ok, mas é porque talvez eu não entendi direito o macete dele, né, mano? Entendendo o macete, ele pode estar pior. Ó o dano que eu dei, 19 mil. Não é muito, né? Não, mas também é só a primeira, né? Agora olha o dano recebido e dano auto mitigado. Isso que a gente tem que ver, ó. É, ele é só um tanque. A Riot não vai fazer ele fora da curva, velho.